Bem vindos ao episódio de hoje, hoje vou mostrar pra vocês como que eu gosto de fazer o meu processo de escultura como que eu começo, quais estecas eu uso, quais materiais eu uso e quando espero que vocês aprendam algo legal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor escreve nos comentários abaixo e se você tiver algum conselho pra mim, alguma dica, por favor escreve também porque eu quero aprender Hoje eu já peço desculpas pela minha voz, eu estive um pouquinho doente, eu estou um pouquinho empanha mas vamos começar o tutorial, eu já peguei minha mesa rotatória, o meu cavalete, estou encaixando o vidro por cima pra poder ficar um ângulo melhor, já seleciono as minhas estecas que eu pretendo usar também deixo separado o meu álcool 99% que é o álcool isopropílico e também o meu clay o clay que eu gosto de usar é o clay médio, mas você usa o que você quiser eu começo fazendo uma cama com um espaço mais ou menos onde eu quero que a prótese comece e onde ele acaba conforme eu for achando melhor, eu vou adicionando clay depois eu gosto de usar essa esteca que pedicure usa pra poder tirar a sujeira e desencravar a unha e eu desenho onde vai ser o corte eu estou usando uma imagem de referência da NIMBA Creations e eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo eu vou adicionando clay conforme eu vou achando necessário, conforme eu vou achando que a prótese vai ficando maior e com a esteca e com a ponta torcida da NIMBA Creations, também vou deixar o link na descrição eu vou começar a limpar a superfície e as bordas da escultura e começar a tirar a altura também quando mais baixa a prótese for, mais realista pode ficar na hora da aplicação então algo muito alto vai ficar muito falso, então eu já não recomendo com a outra esteca começa da profundidade para o interior do machucado por dentro de onde eu desenhei anteriormente a esteca de silicone que vem com duas pontas, eu adoro essa esteca justamente pra alisar a textura deixada pelas outras estecas pra ficar mais legível também e faço isso com os dedos também o dedo é uma ótima esteca pra estar alisando texturas e pra ter uma visualização melhor depois que tudo está alisado, dá pra ver o design bem melhor então dá pra você ter uma noção melhor do que está acontecendo eu começo a trabalhar a textura interna eu faço várias minhocas pra imitar músculos, fazendo em várias direções isso aí é principalmente por causa da minha loja de referência que eles mostram esse ponto de partida dessas minhocas e depois de tudo, depois de adicionar todas as minhocas que eu acho necessárias eu aliso a operada de cada uma delas com a esteca da ponta de silicone eu recomendo muito essa esteca porque é uma das estecas que eu mais uso é uma das estecas mais úteis que eu tenho na minha coleção depois que está tudo alisado, bonitinho eu pego o maçarico e faço por cima pra amolecer o clay gente, muito cuidado com o maçarico na hora de acender, deixa ele apontar pra um lugar onde não tem nada não aponte pro seu rosto tomem muito cuidado que o maçarico é uma coisa séria e realmente pode machucar depois que está amolecido eu faço buracos pra poder dar a impressão que uma veia, uma artéria foi rasgada logo ali então eu faço buraco isso também eu peguei da imagem de referência e foi um dos detalhes mais legais que eu vi nessa prótese então eu quis tentar recriar ela depois que está relativamente como eu quero eu pego o álcool 99% uso o propílico e eu pego esse pincel de cerdas sintéticas que é de maquiagem eu não volto a usar ela pra maquiagem eu uso somente pra escultura e geralmente os pincéis que eu uso pra essas coisas acabam indo pro lixo então eu uso pincéis que eu já não vou usar mais pra maquiagem de beleza e eu acabo aproveitando pra maquiagem artística e pra esculturas então eu pego, faço essa limpeza eu pego uma esteca pra tirar o excesso e aumentar a textura também então nessas minhocas eu começo a fazer cavidadezinhas e isso vai acabar dando um ar melhor para efeito de músculos a esteca de pedicura aquela bem fininha que eu adoro foi super achado recomendo vocês comprerem aí também vende em lojas de cosméticos eu faço texturas e texturas menores riscos menores e também eu faço vários furinhos na beirada da proteção onde vai ser a pele justamente porque dá um efeito legal de gordura então eu gosto muito desse efeito eu também faço furinhos entre as texturas musculares também não sei se isso faz sentido anatomicamente mas eu gosto do efeito então eu coloco também eu adiciono clay se eu acho necessário pra dar efeitos de gordura ou pra preencher onde tem pouco clay que eu acabei tirando demais aí no caso eu fiz aí na parte onde eu quero que seja buraco de artéria porque não estava tendo efeito que era buraco estava parecendo que era falha de espultura mesmo então eu coloco as bolinhas e eu pego a esteca de silicone e eu refaço os buracos das artérias e eu pego a esteca de pedicure de novo justamente pra alisar pra tirar o ar redondo que ficou em volta com essas bolinhas de clay que eu coloquei pra se mescar melhor com a textura que eu já tinha esculpido antes e eu aproveito e dou mais textura também junto nos músculos e tal e eu aliso tudo depois com álcool 99% e o meu pão e velho pincel de novo daí o segredo eu acho que é borrifar o álcool e pegar o pincel e fazer em movimentos circulares porque ele ajuda bastante a tirar o excesso por exemplo de bolinhas de clay que ficou lá e que eu não quero mais ou que ficou tipo uma poeirinha sabe isso ajuda bastante a tirar o excesso e fazer a escultura ficar mais linda quando eu acho que a escultura interna já está boa eu começo a dar um acabamento na pele externa eu acho que a pele deu uma sumida então eu começo a fazer umas minhocas e eu pego principalmente na lateral bem na trestinha onde vai ser a divisão entre o machucar e a pele só pra dar um volume a mais não quero que fique uma aba então eu eu coloco os daí e depois eu vou tirar o excesso tô precisando dar um close aí só pra poder mostrar direito os outros ângulos já que até agora o resto está desfilmado de um lado só pra vocês poderem ver certinho como que está a escultura e eu ainda vou dar melhorias para essa escultura eu pego a esteca de ponto torcido pra começar a analisar e tirar o volume dessas minhocas que eu fiz justamente pra tirar a tal da altura pra não ficar tão falso essa esteca de madeira que é uma lâmina tira o excesso da beirada na verdade essa esteca fez pra escultura de madeira só que eu gosto justamente pro fato de ser lâmina e isso me ajuda muito na hora das esculturas em play se você não tem essas estecas de madeira pode ser aquela tal de exacto knife ou até um estilete porque não é pra porque eu tô tentando tirar o excesso justamente pra não ficar aquela tal da ava que eu já tinha falado essa mesma lâmina pelo fato que ele é angular e ele é bem fininho bem lisinho eu gosto de dar detalhes menores para texturas internas e também alcançar cantinhos onde não consigo alcançar com outras estecas e justamente pra não ficar um degrauzão assim com essa beirada da pele que eu coloquei eu dou uma arredondada nela justamente porque quando você corta a pele dessa forma não fica um degrau e fica uma corte meio arredondada a não ser que está arrancando a pele que no caso aí já foi arrancado então não tem sentido fazer essa beirada ficar muito angular eu passo o moçarico também justamente pra tirar essa textura toda de estecas que eu tentei fazer pra poder tirar o volume e depois que ele deu uma esfriadinha eu começo a alisar com os dedos de novo gente dedo é uma ótima esteca nessas horas e eu volto com a lâmina pra poder dar detalhes aos cantinhos mais difíceis da escultura a esteca de pedicura de novo gente essa esteca meu é maravilhosa eu dou mais furinhos de gordura onde não tinha antes e eu achei que estava faltando alguma coisa depois que eu estou satisfeita com o formato de tudo e tal eu começo a dar a textura de pele os poros as ruguinhas as dobras de pele e tudo mais uma técnica que eu gosto de usar é colocar plástico e colocar lixa de madeira da lixa mais grossa que você encontrar que ele vira tipo um carimbo pra poros só que eu senti que com o plástico por baixo não estava dando tanta textura então eu tirei o plástico e comecei a passar somente a lixa pura direto na escultura só que como essa lixa minha estava um pouquinho usada ele começou meio que a rasgar então uma lixa bem novinha eu creio que não haverá problema e não trará esse trabalho mas eu gosto de usar essa esteca de arquia de biscuit que ele é bem mais rígido e bem mais duro justamente pra poder carimbar bem então eu esfrego essa esteca no avesso da lixa eu dou bastante textura em volta da estrutura inteira pra dar esse efeito de poros depois eu pego o plástico e uma esteca de ponta fina não necessariamente o de pedicure porque eu acho que aquilo lá é muito com tudo demais e começo a fazer rabiscos em todas as direções justamente pra mostrar que pele está dobrando então fazendo riscos em todo tipo de direção ajuda a dar esse efeito de pele e eu adiciono mais a detalhe se acha necessário como mais pós como mais ruguinhas eu gosto de dar mais ruguinhas principalmente em partes que estão mais estreitas entre os cortes porque ali a pele está mais elevada e nisso acaba ficando mais enrugada e depois que eu estou finalmente satisfeita com todos esses detalhes eu entro com o álcool do pupílico pra poder dar uma limpada se necessário porque as vezes fica um excesso de clay a mais uma poeirinha de clay que acaba acontecendo e agora que eu estou satisfeita eu vou mostrar um close up aí pra vocês só que entre eu estar fazendo essa escultura e estar editando os outros eu vi um vídeo num tutorial na internet que eu vou botar linkando aí embaixo que eu aprendi várias técnicas a mais que eu vou adicionar aqui no vídeo pra vocês em outra escultura então eu começo assim eu coloco o clay na taba de vidro com a esteca torcida com a ponta torcida da Jean Clay eu começo a alisar a superfície e como a esteca não é mala eu faço isso também depois com o dedo eu tiro o excesso da mistura que o clay deixou e eu só vou poder estar enxergando melhor o clay com as estecas pra madeira que agora eu vou dar um close melhor aí na coleção que é quando você compra um lotezinho vem esses modelos eu não uso muito todos eu uso mas é um ou dois mas eventualmente eu vou acabar achando a função para os outros diferentes e com essa esteca eu faço os cortes onde eu quero que seja um arranhão e eu corto o clay para o desenho inicial e começo a aprofundar a tirar as setas nas laterais pra dar esse feito 3D infelizmente não é só um corte precisa ter uma certa forma precisa ter uma certa sombra em volta do corte pra dar esse efeito de elevação da pele por causa do machucado removo o o clay extra da mesa também quando eu estiver insatisfeita com o efeito 3D que eu dei e eu achei esse esfoliador pra pele que é feito silicone mas eu acho modelos extremamente similares que são com o propósito pra limpar pincéis e eu começo a esfregar em todas as direções em cima do clay pra poder tá tirando excesso e também dar um efeito melhor pra textura e isso agora tipo tava no meu banheiro pra poder esfregar meu nariz assim durante o banho pra esfoliar meu nariz não prestava pra bosta nenhuma mas agora presta pra escultura eu peguei um pincel desses de pintura de construção mesmo e eu cortei as cerdas pra ficar bem curtinho e com isso ele vai ficar mais rígido e eu faço o mesmo processo pra dar textura eu descobri que esfregando vai e volta em todas as direções diferentes ajuda a dar textura de pele para as esculturas então esse é um truque maravilhoso que eu achei incrível que mudou então tipo essa escultura que eu levaria talvez duas horas pra fazer eu fiz em uma por causa dessas técnicas aí e eu uso esse pincel grande de construção pra poder varrer porque isso acaba deixando muita poeirinha de clay que acaba atrapalhando depois então eu varri fora a esteca de pedicure normalmente e o plástico pra dar textura de rugas e também eu faço em todas as direções eu fiz essa esteca aí que parece uma uma vassourinha aí de folha sabe essa conversão mini isso aqui eu usei mais realmente pra poupar um pouquinho de tempo eu fiz aí dá pra você fazer com uma esteca que tem uma pontinha só então não tem problema eu começo a revezar as estecas quando eu acho necessário eu entro com o álcool e também eu uso uma escova de dente e eu pincel curto de novo depois do álcool pra dar mais textura ainda porque as vezes a textura acaba sumindo como eu fiz tudo por cima dos cortes e os cortes eram só uma referência eu reabro os cortes de novo e com a esteca de lâmina por dentro eu começo meio que empurrar o clay pra cima justamente pra elevar um pouquinho a pele e também eu tiro o excesso interno pra dar um agente mais legal por dentro do corte pra mostrar que foi uma coisa mais profunda e limpo e limpo com álcool e depois eu entro com o plástico de novo para a textura e faço todos os desenhos de vai e vem com os pincéis e com as tecas o que eu achar que dá um efeito melhor e eu entro com o maçarico pra dar uma alisada pra justamente poder reter essas partezinhas que podem estar fazendo poeirinha e tudo mais eu entro também com um empurrador de cutícula que ele tem uma ponta muito mais arredondada em comparação com outras estecas como se fosse as costas de uma colher só que versão mini e isso aí ajuda também a levantar as beiradas de uma forma mais suave e uma forma mais delicada também e eu entro com uma com uma esteca que é feito pra biscuit com uma ponta mais arredondadinha e eu dou um efeito leve de poros porque dependendo da parte do corpo onde você vai colar não tem poros só que sempre vão ter um pouco porque a pele tem apesar de às vezes não dar pra enxergar às vezes o poro da aparência de poro às vezes é a raiz de um pelinho alguma coisa assim então eu sempre gosto de inserir poros de alguma forma nas minhas esculturas porque eu sinto que dá um ar mais realista e depois eu pego o pincel grande e dou uma varrida de novo em volta de tudo pra bem certificar que tá tudo limpo que tá tudo lisinho e quando você sente que ele está satisfeito eu eu senti que eu já estava satisfeita então eu deixei quieta aí de novo pra mim repetição é o segredo da coisa vai e volta com as tecas diferentes com os produtos diferentes repete porque pra mim isso realmente sempre dá muito resultado ir e voltar e ter paciência com as esculturas porque não é de primeira que você vai pegar se você ver vídeos meus de um dois anos atrás a minha técnica tava muito crua comparado com o que tá hoje eu ainda acredito que a minha técnica está crua ainda tenho muita vontade de fazer vários cursos de estrutura mas eu sinto que eu não sei porque eu dei um pulo na minha técnica de um tempo pra cá espero que vocês notem isso também bom espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje espero que não tenha ficado muito longo espero que vocês tenham gostado das técnicas e das dicas que eu dei aqui eu tentei falar um pouquinho de teste com o máximo de informação possível pra vocês e eu espero que não tenha sido muito rápido eu aceito qualquer tipo de feedback pra poder melhorar para o próximo vídeo e se vocês tiverem alguma dúvida por favor escrevam os comentários abaixo se inscreve no meu canal comente qualquer coisa que você achar que pode agregar no meu conteúdo eu aceito e eu também fiz essa outra escultura que era pra ser um efeito de infecção que eu achei muito legal eu achei legal incluir o desenho aqui o design eu não filmei o processo desse só que eu basicamente fiz várias bolas na mesa e comecei a esfaquear a mesa com a ponta de um empurrador de cutícula e deu esse efeito super legal então espero que você ajude vocês a dar uma brincada e tentar fluir de uma forma mais natural na sua criação e espero que vocês tenham gostado e é isso muito obrigada e até a próxima tchau tchau